Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Não mostrei, eu acredito que eu não mostrei, gente, nos vídeos que eu fiz lá na casa de manhã, então eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá bem bagunçado, tá? Vou arrumar a sala, vou fazer um franguinho ali rapidinho, porque como vocês sabem, eu trabalho fora. Então vai voltar a minha rotina de trabalhar, essas coisas. Eu largo tarde, como vocês também sabem, que eu largo 11 horas da noite, chego em casa às 11 horas da noite, então vai voltar a minha rotina, tá? Então assim, o que der pra mim fazendo pela parte da manhã, eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? E, gente, eu tô preta, bronzeada, olha, é porque não dá pra ver muito assim, na... Como é que fala? No vídeo, mas, gente, eu tô bem queimada, viu? Queimei mesmo. Queimei, bronzeei, ó. Não, queimei muito. Eu tava bem branca aqui, né? Bem branca assim, eu sou... Bem branca o modo de falar, né? Que não era tão branca assim. Mas, eu bronzeei bastante. Só que eu não tô ardendo, sabe? Minhas costas não tá ardendo, mas eu acredito que eu vou despelar. Porque tá bem escuro aqui, ó. Nas costas e ombro, é a parte que tá mais escura. E é isso, gente. O que eu for gravando aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E vou mostrar o que eu comprei pra vocês agora. Vamos lá pra mais um vídeo. E outra coisa, não se esquece de deixar aquele joinha pra mim. Comenta também aqui embaixo, que isso me ajuda muito no canal. Compartilha também, se você quiser, que isso me ajuda muito aqui no meu canal. Tá bom? Vamos lá pra mais um vídeo. E eu já tinha mostrado pra vocês, né, gente? Essas coisinhas que eu tinha comprado lá. E eu trouxe, ó. Esse aqui foi meu sobrinho que me deu, tá? É bolo de rolo. Que vem assim, ó. É no saquinho. E é uma delícia, tá, gente? E... Esse aqui foi o Guaraná da Amazonas. Que eu fiz ontem pra mim, meu mineiro. A gente já tomou, né? Mas vem assim, aí, pacotinho. Que é o pozinho, né? Que a gente faz. E, nossa, é uma delícia. E aí, Marcelo comprou... É... Essa palma de banana. Gente, por Deus. 20 reais uma palma de banana aqui. Em BH. 20 reais essa daqui. Porque o quilo, é... Onde ele comprou, acho que tava 13 reais. Uma coisa assim, foi. Eu só sei que deu... 20 reais essa palma de banana. Porque eu joguei a notinha. Mas deu 20 reais. Isso aqui. Eu não pago, eu não pago. Mas ele falou assim, como eu gosto muito, ele foi e comprou, né? Que eu disse, traz banana pra gente fazer o Guaraná do Amazonas. Que eu trouxe, né? Mas aí, 20 reais não pago, gente. Sério. Aí, pastelzinho que a gente ganhou lá. Ó. Lá em Recife. A gente já comeu, né? Não tinha esse não. Tava cheio. Mas a gente já comeu. Pastelzinho, gente. Que delícia. Pastelzinho de forno. Bem sequinho, ó. Muito boa essa massa, viu? Muito boa. Vou tentar aprender pra fazer aqui. Mas a minha casa, assim, não tá tão bagunçada, mas também não tá arrumada. Mas eu vou mostrar a sala. A sala tá bem bagunçada. Tá um pouco escuro, gente. Porque tem uma parte do céu que tá nublado, outra tá com o céu mais limpo, sabe? Aí tá um pouco escuro. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse lado aqui como tal. Vou tirar essas coisas daqui. Eu acho que isso só vai dar pra mim ajeitar a sala. Eu comprei esse tapete na Riachuelo. Eu acho que eu não mostrei aqui no meu canal, gente. Mas eu quero botar esse tapete. Eu comprei antes de eu viajar. É... E vou tirar esse daqui, ó. Porque eu só tinha esse, né? E ele tá sujo, tá vendo? Vou tirar ele pra lavar. Vou dar um jeitinho aqui na sala rapidinho, tá? E... Colocar esse tapete novo. Vocês vão ver o quanto que esse tapete é lindo. E eu tô doida pra botar ele aqui na sala pra ver. Vou tirar também essa... Essas capinhas de almofada. É... Dar uma limpeza aqui. Varrer. Passar um pano rápido. Tirar a poeira da mesa. O tapete que eu comprei foi esse daqui, ó, gente. É... Ele vem... Ele é um kit, né? Que é passadeira. Tapete. Deixa eu abrir um aqui pra vocês verem. É... Eu tava doida pra comprar ele. Eu ia comprar na Shopee. Só que na Shopee tava mais caro. Eu comprei por R$26,97. O kit, gente. Vocês acreditam? Olha isso. Ai, gente. Ele é tão lindo. E eu tô doida pra botar lá na cozinha, sabe? Lavar o chão. Limpar a cozinha toda. E colocar lá. Que eu acho que não vai ser nesse vídeo. Que eu vou colocar esse tapete. Vamos ver. Se der tempo. Eu ajeito lá a cozinha. Lavo o chão. E coloco ele. Ele é muito lindo, gente. Eu tava doida pra comprar esse tapete pra mim. E aí eu comprei os três. Que tem a passadeira maior. Por esse preço. Por R$27,00. R$26,99. E comprei duas capinhas de almofada. Essa capinha de almofada aqui, ó. Que é de folhas, né? Costela de Adão. E folhas. E essa verde. Eu tava querendo comprar uma capinha verde. Assim. Esse verde mesmo, sabe? Não sei se aqui é verde folha. Verde esmeralda, né? Acho que é verde esmeralda que fala. Mas olha como combinou, gente. Cada capinha foi R$10,00. E aqui, ó. É tanto que eu gosto tanto de... De capinha com... De folha, né? Que eu tenho essa daqui também, ó. E essa daqui eu posso usar também assim, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal. Acho que vai combinar mais com a outra. Sabe? Colocando assim, ó. No meio. Acho que não combinou muito. Acho que com essa daqui combina. Como eu tô usando só duas capinhas de almofada. Então vai ficar bonito, não vai? Olha isso, gente. Que riqueza. Aí eu vou dar um jeito aqui na sala agora. E já vou começar a arrumar. Trocar as coisinhas. As coisinhas dela. E aí 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 Vou usar esse cheirinho aqui, ó, gente. Casa Flor. Pense num bichinho cheiroso. Esse azul. Acho que todos, né? Da Casa Flor. É cheiroso. Eu vou colocar assim, ó, gente. Como eu já tinha falado pra vocês, Isso aqui é do antigo tapete. Teve uma escrita aqui que falou Um produtinho pra mim passar. Eu ainda não comprei. Né? Porque eu tava me programando pra viagem, essas coisas. Mas depois eu vou É... Começar a pesquisar. Vamos ver se eu compro na Shopee. Pra tirar isso aqui, ó. Que foi debaixo do tapete, na verdade, né? O... O emborrachado do tapete. Eu vou passar assim mesmo, tá, gente? O meu mope Tá... Enferrujou. E aí ele não... Como é que eu posso falar? Enferrujou o ferrinho dele? Ferrinho assim, que tem assim, sabe? Enferrujou. Aquele negócio que a gente faz assim, ó. Enferrujou. E aí ele não baixa mais, sabe? Não baixa. Aí eu vou ver se eu compro um outro mope pra mim. Tenho que comprar também um rodo, que esse aqui tá todo feoso, tá vendo? O plástico dele saiu e tá na madeira. Tá todo assim, ó. Mofado, preto, sei lá. E depois eu vou comprar um outro mope pra mim. Mas vai ser assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Gente, até cansei pra colocar esse tapete, viu? Eu achei que ele fosse ficar maior aqui na sala, mas não, ficou muito bom também. O tamanho dele é 1,5 por 2, que é o tamanho do outro. Se eu não me engano, o outro, acho que é esse mesmo. Não, o outro é 1,32. Esse aqui é 1,5 por 2. O outro é 1,32 por 2. Um pouquinho menor. Mas, gente, olha que tapete lindo. Olha isso. Esse tapete aqui, ele era 600 reais. Só que aí, eu peguei uma promoção muito boa. Ele tava por 100 reais. E aí, eu comprei no cartão da minha colega, que saiu por 80 reais. Porque teve 20% de desconto. E eu achei bonito. Ele é assim, ó. Um bege. É como se fosse mesclado, sabe? Gostei, gente. Gostei. Vou colocar as almofadas. E vai dar toda a diferença. Isso aqui é a porta, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Eita danou-se. Aqui no meio, aqui, é a porta que tá fazendo... Fazendo resta, né? Aqui, ó. Mas, ele é lindo demais, gente. Eu gostei demais. E eu bati aqui no... No meu negócio. Caiu, ó. Gente, quebrou. Ele já foi colado, já. Acho que umas três vezes. E agora... O meu mineiro é que cola pra mim, né? Ó. Ai, gente. Que saco. Quebrou. De novo. Como é que eu vou filmar? Eu vou ter que usar o outro. Eu vou comprar um outro, sabe? Que é mais... Que ele é profissional. Que ele não tem essa LED aqui. LED? LED. Ele não tem essa LED. É... Ele é pra câmera, né? Tanto pra câmera, quanto pra celular. Eu vou comprar um desse. Esse aqui é bom, gente. Só que, olha. Ele é... Quebrou. Aí, Marcelo já tinha colado. Tem cola aqui dentro. Marcelo já tinha colado. Eu sempre quebro isso aí, Marcelo. Cola e eu quebro. Aí, eu vou usar esse aqui agora pra gravar. Eu vou colocar em cima de alguma coisa. Pra usar esse daqui. Esse aqui, eu comprei ele na Shopee. Ah, eu tenho um outro também. Só que ele é menorzinho. Vou ver se eu pego ele. Tá vendo? Eu tenho esse outro aqui, ó. Que eu comprei esse aqui na Shopee também. Tá vendo? Esse aqui, ó. Não tem aquela... Aquela lâmpada. Ele é mais pra câmera e telefone mesmo. Mas ele é fraquinho, gente. Ele não é um profissional, não. Eu quero comprar um outro profissional mesmo. Que ele... Uns três metros de altura, sabe? Que ele é grandão mesmo. Aí, eu vou ver se eu compro dele. Com isso que vem pra mim. Porque eu vou precisar, né? Pra gravar os vídeos. E é isso. E aí, eu vou ver se eu compro dele. E aí, eu vou ver se eu compro dele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu tenho comprado essa escova na Dyson. Também foi antes, né? Também foi antes, né? De eu viajar. E eu acho que eu não mostrei, não. Olha que escova mais linda, gente. Olha que escova rica. Eu achei ela linda. As cerdas dela não é tão dura. E não é também tão macia. É firme, sabe? Mas eu gostei demais, gente. O cabinho dela é amadeirado. E ela foi baratinha. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver. R$10,99. Foi essa escova, gente. Muito, muito barato. Eu achei, né? Eu achei ela muito fofinha. Deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou a sala. Limpinha, gente. Acabei de limpar a mesa. E olha isso. Que coisa mais linda que ficou. As minhas capinhas. Esse tapete. Sério. O tapete combinou até com o vaso. Tá vendo da planta? Ai, ficou muito lindo. Eu amei esse tapete. Sério. O preço que eu paguei nele. Surreal. Nele é maravilhoso, gente. Sério. Depois eu tenho que comprar um aspirador. Eu tinha um aspirador. Mas o meu queimou. Quebrou. Não sei. A gente não levou pro conserto, né? E eu fiquei sem até hoje. Mas depois eu vou comprar um. Pra ficar aspirando ele, né? É bom, né? Porque pra não ficar lavando o tapete direto. E olha aqui, gente. Como ficou linda as capinhas de almofada. Estela de Adão. Eu achei lindo demais. Troquei a mantinha, né? Coloquei uma outra. Coloquei a outra pra lavar. Esse quadro tá aqui. A minha cortina maravilhosa. Que deu toda a diferença aqui também na sala. E ficou a sala assim. Vocês viram que eu limpei aqui, né? E é isso. Ficou tudo limpinho, gente. Tudo limpinho. Passei só pano aqui na sala, tá? Mas eu amei demais. Amei demais. E a mesa ficou assim. Fica aqui o capacete aqui embaixo. E ficou desse jeito aqui. A sala tá toda ok, tá, gente? Tá toda ok. Agora eu vou fazer um macarrãozinho. Eu vou agora, gente, fazer um frango. Vou fazer macarrão. Vou colocar água de macarrão no fogo, tá? Deixa eu ver aqui uma panela. Deixa eu virar aqui pra mostrar a vocês que fica melhor. Vou fazer pouco macarrão. É só pra mim mesmo, porque o Marcelo não come macarrão, né? É só pra mim. Vou cortar essas duas batatas, vou fazer purê e vou fazer esse frango aqui, ó. Eu vou fazer ele com... Como se fosse um guisadinho, sabe? Ah, gente, não sei se vai prestar. Esse aqui é... É filé. Ah, é melhor fazer ele fritinho. É, esse aqui é filézinho, tá vendo? Posso cortar ele em tiras, né? Fazer ele. Eu vou ver o que eu faço aqui. A água do macarrão já tá fervendo aqui, ó, gente. Eu vou colocar o macarrão. Não vou colocar muito, não. Deixa eu pegar aqui uma... Uma colher. Comprei uma colher de silicone pra amanhã, gente. Eu acho que ela deve tá aí com dó de usar, porque o tempo que eu fiquei lá, ela não usou, viu? Aí tava guardada. Aí porque a de plástico derrete, né? E não é bom pra saúde também, né? E aí eu comprei uma colher de silicone. Eu acho que eu não mostrei, mas eu comprei. Uma colher de silicone pra ela. Aí eu já lavei a batata, já coloquei água com sal. Aí agora eu vou deixar cozinhar aqui pra fazer um purê. E deixar o macarrão cozinhar também, tá? Agora eu vou cortar o frango. Tem que comprar tempero também, ó, gente. É... Tem que esperar esse tempero daqui acabar pra... Pra... Lavar os potes, né? Esse daqui eu já lavei, ó, ontem. Ó, acabei lavei esse daqui também. Aí eu vou comprar tempero. Vou ver se eu compro orégano, porque eu gosto de orégano. Aí, esses daqui tem muito, né? Então, só quando acabar que eu vou comprar. É... Que eu vou comprar não, que eu vou lavar, né? Esse spot. Mas esse daqui eu já lavei, ó. Aí precisa abastecer. É... Espremei no limão aqui, ó, gente Vou colocar os temperinhos Vou colocar um pouquinho desse salzinho Porque ele já vem... Ele é um salzinho temperado, alho e cebola, né? Deixa eu ver pra não botar muito, gente Porque esse salzinho aqui, ele salga Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau Eu coloquei pouco frango, tá? Só pra gente almoçar agora mesmo Um pouquinho de colorau Páprica defumada Vou colocar também um pouquinho de açafrão Pronto, só misturar agora esse tempero Deixa eu fechar aqui O purê tá fervendo aqui já, ó O macarrão já tá quase bom Ó Tá quase bom mesmo Cozinha tão rápido o macarrão, né, gente? Eu já vou aproveitar e fritar o frango Eu vou fritar o frango na manteiga, tá, gente? Não sei se vocês gostam, mas fica muito bom, tá? Só vem com o franguinho assim, ó Tem pouco frango, então essa manteiga já é o suficiente Fica gostoso Aí vou deixar fritar um pouquinho Depois eu vou colocar uma cebolinha Eu acho que eu vou colocar uma tomate também Mas a tomate já, quando ele já tá quase pronto, tá? Porque a tomate derrete, né? Aí eu vou colocar cebola e tomate E eu acabei de colocar um pouquinho desse extrato de tomate, ó, gente Eu tenho esquecido Porque fica mais gostoso, né? Deixa eu mexer aqui E depois eu tampo Aí ele vai cozinhando e vai fritando ao mesmo tempo, tá? Porque o frango solta água, né? Aí ele vai cozinhando e vai fritando Pra fazer o molho do macarrão Eu vou usar um pouquinho de manteiga E coloquei aqui, ó Meio tablete de Quinó Tá? Eu gosto de Fazer molho do macarrão com quinó Aí deixa o quinó derreter Baixa mais o fogo aqui Deixa o quinó derreter Vou colocar um pouquinho de De colorado aqui O quinó derreteu Aí eu já venho com O macarrão Coloquei um pouquinho de Não, não, gente De colorado, tá? Deixa eu mexer Vou colocar um pouquinho de queijo ralado Por cima Fica uma delícia, tá? Aí eu vou só tampar E esperar a hora do almoço Tô aproveitando, gente Tô fazendo uma tapioca aqui Pra deixar prontinha Pro meu mineiro lanchar mais tarde É... A minha irmã me deu essa goma aqui, ó Aí eu peneirei ela E coloquei sal já E ela já fica prontinha Já pro uso Muita massa Trouxe de lá de Recife também Aí eu vou... Eu faço assim Quando eu ponho mussarela, ó Coloco um pouquinho de manteiga Assim, ó Na goma Ela ainda não tá tão... Eita Ela ainda não tá tão quente assim, não Deixar a manteiga derreter Eu pego o... Queijo mussarela Pega todo Porque não tem quase nada E coloca assim, ó, gente Eu não sei vocês Mas eu gosto de... Ah, esqueci o que ia falar Meu Deus do céu Deu um branco aqui na mente Sério Deixar assim, ó Essa goma aqui é boa, viu E é a coisa mais fácil que tem Fazer tapioca, né, gente Vou desligar aqui o fogo Ó Aí eu coloco aqui Colocar aqui dentro Pra ele comer mais tarde O almoço tá pronto Olha aqui O frango Eu coloquei cebola e tomate Ficou desse jeito Já fiz o purê Meu telefone tinha descarregado, gente Eu botei pra carregar Bem rapidinha Só pra finalizar aqui, ó Purêzinho E o meu macarrãozinho Tá aqui com queijo Olha que delícia E fiz uma tapioca ali, né Que vocês viram Agora Tomar banho Pra ir trabalhar Não vou fechar toda, não Porque vai começar a suar, né Porque tá quente Eu vou deixar assim, ó Meia aberta E eu coloquei o tapete Pra lavar Aqui, ó Aí tá lavando o tapete Já tinha lavado Essas roupas aqui ontem, ó Gente, assim que eu cheguei Já coloquei logo Pra lavar, tá É... Ainda bem que não tá chovendo ainda Mas eu vi na reportagem que vai chover Mas não tá ainda, né E aí roupa já tá quase seca também E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não se esquece Deixa aquele joinha Que fortalece muito aqui no canal, tá bom? E comenta também Tá bom? Que isso me ajuda muito aqui no meu canal Um cheiro pra vocês E até o próximo vídeo, tá, gente? É... Eu vou arrumar a cozinha no próximo vídeo E aí eu vou colocar o tapete novo Tá bom? Que eu vou lavar a cozinha Fazer aquela faxina Aí eu vou usar o tapete novo Mas por enquanto eu coloquei só a capinha É... De almofada E o tapete da sala Que ficou maravilhoso Que vocês viram aí, né? Cheiro pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau